Olá, pessoal do Educar em Casa! Eu sou Yasmin Evo e a nossa aula de hoje é de português para o quarto ano. Antes de iniciar o conteúdo, eu vou dar uma dica. Bom, temos vários assuntos de gramática, então vocês vejam esse vídeo por partes, e vai parando em cada assunto até que fixe bem todos eles, tá bom? Vamos lá! Vamos começar com o tipo de frase. Mas antes de saber quais são os tipos de frase, vamos entender o que é frase. Frase é uma palavra ou conjunto de palavras que tem sentido completo. Temos as frases que utilizamos comumente, que é um conjunto de palavras, que temos sujeito, verbo e complemento, mas também temos frases com uma só palavra. Por exemplo, se eu falo silêncio, é uma palavra só, mas essa palavra é uma frase. Por quê? Ela tem sentido completo. Quando eu digo silêncio, você entende que eu estou pedindo para você não fazer barulho. Mas não é qualquer palavra solta que é uma frase. Por exemplo, se eu falo celular, bom, é uma palavra solta apenas, não tem um sentido completo nisso. Então, isso não é uma frase, tá bom? Vamos ver aqui os exemplos. Ana abriu o guarda-chuva. Ana abriu o guarda-chuva? Ana abriu o guarda-chuva. Vejam, as três aqui são a mesma frase, mas eu dei uma entonação diferente em cada uma delas. O que é que fez eu dar essa entonação diferente em cada uma delas? A única coisa diferente que tem aqui é o sinal de pontuação. Na primeira, Ana abriu o guarda-chuva, temos apenas um ponto. Na segunda, Ana abriu o guarda-chuva, temos um sinal de interrogação. E aqui, Ana abriu o guarda-chuva, temos um sinal de exclamação. Então, são três tipos de frases diferentes. Vamos ver quais são os tipos. As frases em que se declara algo ou se dá uma informação são chamadas frases declarativas, como aquela primeira. Ana abriu o guarda-chuva. Estou declarando que Ana abriu o guarda-chuva. E essas frases declarativas, elas podem ser afirmativas ou negativas. As declarativas sempre terminam com um ponto final. Por exemplo aqui, o anel é meu. Eu estou afirmando que o anel é meu. E coloco um ponto final. O anel não é meu. Eu estou declarando que o anel não é meu. Esse não aqui serve para tornar a frase negativa. As frases em que contém uma pergunta classificam-se como interrogativas. Elas podem também ser afirmativas ou negativas e terminam com um ponto de interrogação. Por exemplo, posso tomar sorvete? A negativa é só acrescentar o não. Não posso tomar sorvete? Já as frases que são exclamações, são chamadas exclamativas. O que são exclamações? São aquelas frases em que a gente demonstra alguma emoção, algum sentimento. Por exemplo, uma admiração, um susto. E termina com um ponto de exclamação, que é esse aqui. Por exemplo, que vestido lindo. Estou demonstrando aí uma emoção. Como estou admirada daquele vestido ser tão lindo. Então vamos fazer uma atividade para fixar bem esse conteúdo. Siga a legenda e classifique as frases em afirmativa, negativa, exclamativa e interrogativa. Lembrando que aí afirmativa e negativa são as frases declarativas. Então temos aqui quatro frases. Gosto de leite com chocolate. O aluno não chegou cedo. Você gostou da brincadeira? Que menino estudioso! Então aqui temos frase afirmativa, negativa, exclamativa e interrogativa. Lá você vai colocar um parafrase que for afirmativa, dois parafrases que for negativa, três parafrases que for exclamativa e quatro parafrases que for interrogativa. Um tempinho aí para vocês responderem rapidinho. Vamos ver? Gosto de leite com chocolate. É uma frase afirmativa. O aluno não chegou cedo. É uma frase negativa. Você gostou da brincadeira? É uma frase interrogativa. Que menino estudioso? É uma frase exclamativa. Agora vamos ver o que são sinônimos e antônimos. Sinônimos e antônimos se referem à significação das palavras. Então, palavras sinônimas são aquelas que têm significados iguais ou semelhantes. Por exemplo, o gato pulou na sua frente e o gato saltou na sua frente. A única coisa que muda aí nessa frase é a palavra pulou para saltou. Mas quando eu digo o gato pulou na sua frente, não é a mesma coisa que dizer o gato saltou na sua frente? É, não é verdade? Porque pulou e saltou têm o mesmo significado. Então, pulou e saltou são palavras sinônimas. Já as palavras antônimas são aquelas que têm significados contrários. Por exemplo, o bolo é muito grande e o bolo é muito pequeno. Se eu digo que o bolo é muito grande, é bem diferente dizer que o bolo é muito pequeno. Porque grande é o contrário de pequeno. Então, grande e pequeno são palavras contrárias, palavras antônimas. Aqui temos algumas palavras que são sinônimas e outras palavras que são antônimas. Por exemplo, amplo é igual a grande. Bonito é igual a belo. Achar é igual a encontrar. Obrigado é igual a protegido. Alvo é igual a claro. Distante é igual a longe. Lembrar é igual a recordar. Ganhar é igual a receber. Ajudar é igual a auxiliar. E resolver é igual a decidir. Já bom é o contrário de mal. Escuro é o contrário de claro. Azedo é o contrário de doce. Magro é o contrário de gordo. Manso é o contrário de bravo. Alegre é o contrário de triste. Aceitar é diferente de rejeitar. Velho é o contrário de novo. Preto é o contrário de branco. E quente é o contrário de frio. Essas só são algumas palavras. Mas existem muitas outras que vocês podem anotar aí quando for lembrando. Vamos fazer uma atividade para testar os conhecimentos sobre sinônimos e antônimos. Numerem a segunda e a terceira colunas de acordo com a primeira. Aqui temos uma coluna de palavras velho, belo, claro, distante, ganhar, alegre e gostar. Temos uma coluna de sinônimo e uma coluna para antônimo. Então, velho é a palavra número 1. Então, você vai marcar 1 aqui na palavra que for sinônima de velho e vai marcar 1 lá na outra coluna na palavra que for antônima de velho. E assim sucessivamente. Gente, vou dar um tempinho para vocês, pausem o vídeo aí, respondam e a gente já volta para conferir. E aí, vamos conferir? Velho é sinônimo de antigo e é antônimo de novo. Belo é sinônimo de bonito e antônimo de feio. Claro é sinônimo de algo e antônimo de escuro. Distante é sinônimo de longe e antônimo de perto. Ganhar é sinônimo de receber e antônimo de perder. Alegre é sinônimo de feliz e antônimo de triste. Gostar é sinônimo de amar e antônimo de odiar. Observe. Eu disse para vocês que sinônimos são palavras que têm significados iguais ou semelhantes. Observe que gostar não é perfeitamente igual a amar, porque amar tem uma carga maior de afetividade. Mas, se eu amo uma coisa ou uma pessoa, significa que eu gosto dessa coisa ou dessa pessoa. Então, eu posso, sim, substituir uma palavra pela outra, tá bom? Agora, vamos para o uso do G e J. Ouçam bem que eu vou ler essas palavras aqui. Vocês perceberam alguma coisa em comum nessas letrinhas? Veja que as palavras de cima é com G e a de baixo é com J. Bom, elas têm o mesmo som, mas observem, a letra G só tem o mesmo som do J quando ela vem antes da vogal I e da vogal E. Antes das outras vogais, ela não tem esse som, tem som de G, como gato. Mas, antes de I e antes de E, ela tem o mesmo som do J. Por exemplo, imagine que giló não é o mesmo som? Então, como é que a gente faz para saber qual a letra que a gente vai usar na hora de escrever a palavra? Bom, existem algumas regrinhas para nos ajudar. Vamos ver? Escreve-se com J as palavras de origem indígena, por exemplo, pajé. Também escrevemos com J os verbos terminados em jar. Por exemplo, viajar, viajo, viajamos e outras. Aí você me pergunta, tá, mas viaja e viajamos não está terminando com jar. Sim, mas o verbo no infinitivo termina com jar, é viajar. Viaja e viajamos, não são do verbo viajar? Então. Também escrevemos com J as palavras originadas de palavras que terminam em jar. Por exemplo, loja é com J. Então, lojista, que é uma palavra derivada da palavra loja, também vai ser com J. Já com a letra G, nós escrevemos os substantivos terminados em G, como coragem e viagem. Bom, vocês viram agora que o verbo viajar termina, tem J, então todas as palavras do verbo viajar vai ser com J. E aqui tem viagem com G. Bom, aqui não é verbo. Aqui é substantivo. Se eu falo, eu quero que vocês viajem, esse é um verbo, então é com J. Mas, se eu falo, a viagem é um substantivo. Vocês aprenderam o que é um verbo e na próxima aula vocês vão aprender o que é um substantivo. Mas eu já adianto para vocês. Substantivo é toda palavra que a gente consegue colocar um artigo antes dela. Vocês também já sabem o que é artigo. Então, se eu falo a viagem, é um substantivo, porque eu tenho aí um artigo feminino singular que está caracterizando o substantivo. Também utilizamos G nos substantivos terminados em ágio, égio, ígio, ógio e ujo. Por exemplo, pedágio, refúgio, estágio e assim por diante. Então, vamos fazer aqui uma atividade para treinar um pouco essa escrita. Complete as palavras com G ou J. Colégio, cereja, giló, gesto, berinjela, tangerina. Responda aí rapidinho e a gente já vai conferir. Vamos conferir? Bom, vocês devem ter percebido que nem todas as palavras se encaixam naquelas regrinhas. Por isso que é muito importante a prática da leitura e da escrita para nós conhecermos cada vez mais palavras, aumentar o vocabulário e aprender como se escreve cada uma delas, tá bom? Vamos ver agora palavras com R entre vogais, RR e R em final de sílaba. Vou ler aqui. Vocês perceberam aí como é o som desse R? Então, o R entre vogais tem um som fraco. Veja, está entre vogais e tem um som fraco. Natureza, abóbora, jabuticabeira. É até um pouquinho vibrado. Agora vamos ver essas palavras. Errado, discorrendo, carregado. Também está entre vogais. Só que agora não é só um R, são dois. Vocês perceberam como esse som de dois R é diferente do som de um R só? Ó, natureza. Errado. Então, o R e R entre vogais tem um som forte. Atenção, não se iniciam palavras com R e R. E quando tem palavras com R e R, quando vamos separar as sílabas, esses dois R ficam separados, cada um em uma sílaba. E palavras com R em final de sílaba? Vamos ver. Pumar, enorme, árvore, reformado. Veja que aqui também temos um R, aqui também é um R. Só que o R, sozinho, entre vogais, ele tem um som fraco. Já o R em final de sílaba, veja que eu falei em final de sílaba e não em final de palavra. Ou seja, esse final de sílaba pode estar tanto no final da palavra, que é na última sílaba, mas também pode estar em outras sílabas, no meio ou no início. Então, esse R em final de sílaba, ele tem um som mais forte do que esse R. É um pouco parecido com o R e R. Vamos aqui fazer uma atividade para praticar esse assunto. Complete as palavras com R ou R e R. Xícara, ferrugem, cigarra, careca. É só prestar atenção no som. E formem palavras colocando o R no final de uma das sílabas de cada palavra. Aqui temos uso, lago e maca. Quando você acrescentar o R no final da sílaba, vai formar uma outra palavra. Então, pause o vídeo, responda aí rapidinho e a gente já volta para conferir. Vamos lá. Então, temos xícara com R. Cigarra com dois R, que é um som mais forte, assim como ferrugem e careca com um R. Aqui, se eu tenho uso, coloco um R depois do U e tenho agora urso. Lago, eu coloco um R depois do A e tenho largo. E aqui, maca? Bom, eu posso colocar o R no final das duas sílabas e formar marcar ou colocar o R no final apenas da primeira sílaba e fico com marca. Acertaram? Bom, conclusão. Hoje nós vimos os tipos de frases que são declarativas, interrogativas e exclamativas. Essas frases, elas podem ser afirmativas ou negativas, lembrando que a negativa é só acrescentar o não. Vimos que tem palavras sinônimas. As palavras sinônimas são aquelas que têm significado iguais ou semelhantes. E as palavras antônimas são aquelas que têm significados contrários. Vimos o uso do G e do J. Vimos que o G, quando ele está antes das vogais I ou E, ela tem o mesmo som do J. Então, tem algumas regrinhas que a gente pode usar para saber qual dessas letras escrever. E precisamos também praticar muita leitura e escrita. Vimos que as palavras com R entre vogais têm um som fraco. Já o R e R entre vogais têm um som forte. E o R, o sozinho em final de sílaba, tem um som mais forte do que esse R entre vogais. É mais parecido com o R e R. Então, eu utilizei o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham aprendido e pratiquem bastante em casa. Tchau, tchau!